A gente começa o SBT Paraná de hoje falando de um recurso digital que não existia há apenas alguns anos, mas hoje é indispensável para muitos, principalmente para os adolescentes. É o SMS. Um levantamento apontou que a turma, na faixa dos 14 aos 17 anos, chega a mandar até 100 torpedos por dia. Eles passam parte do dia assim, grudados no celular. Eu falo mais com minhas amigas e eu uso porque eu tenho muita amiga que não mora aqui. A gente conversa sobre o dia, às vezes pergunta com amigos da escola se tem alguma tarefa, se tem alguma coisa. É o mais rápido e mais fácil que eu utilizo. Mas eles já sabem que na escola tem hora para usar o aparelho. Sala de aula a gente não usa o celular, fora, sem problema nenhum. Cada qual respeitando o espaço e o local de usar ou não usar. Com toda essa dependência, esses adolescentes não podem nem pensar em ficar sem crédito no celular ou então sem bateria. Ai meu Deus, é o momento da morte. Essa febre acontece também em outros países e nos Estados Unidos foi medida. Uma pesquisa apontou que em 2011, os jovens americanos de 12 a 17 anos enviaram em média cerca de 60 torpedos por dia. 10 SMS a mais do que há dois anos. De acordo com o levantamento entre as meninas, essa quantidade é ainda maior. 100 mensagens por dia. Cenário que esse psicólogo vê com preocupação. Os cientistas, neurologistas principalmente, estão concluindo que eles terão sérias dificuldades de relacionamentos interpessoais no futuro. Por falta de leitura corporal, né? Porque eles só têm as palavras, as letras, as siglas de comunicação. Porque o relacionamento é somente virtual. Isso pode trazer consequências, com certeza. de Kampeão. Um... 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 E aí E aí